Meu amigo, é assim que a gente começa o vídeo de hoje. Mano, tá com saudade de você, né? Como que você tá? Olá, tudo bom? Onde você tava? Mano, a gente foi num evento de carro lá. Tá muito calor. Nervoso. Nossa, tô cansado. Aí a gente chegou agora. Da hora, né? Mano, só de boa. Acabei de chegar também. Aí sim, hein? E aí, seus atos. Beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Horti, rapaziada. Mano, é o seguinte. Hoje, mano, tamo na casa do brabo, tá ligado? Quem tá acompanhando aí o canal do Toguro sabe que ele pegou uma casa. Uma casa maromba de verão, tá ligado? E eu já tava aqui por São Paulo. Passei aqui em Guarujá. E ele me convidou aqui pra conhecer a casa. Então, mano, é agora. Vou conhecer a casa dele. Fala, fela! E aí, pai? Tá bem? Vão treinar com a gente ou qualquer? Mano, eu não vim treinar aqui até porque... Você tá ligado, né? O gordinho aqui tá foda de forma. Eu tô chateado com você, né, pai? Por quê? Ah, eu ia pegar um de rover conversível. Você ia pegar, mano? Eu fiquei sabendo. Mas, ó, já tava combinando faz tempo. Não, não aconteceu, dona. Uma tristeza no coração, mano. Por quê? E a felicidade ao mesmo tempo. Por quê? Ah, eu queria ter pego primeiro, cara. Ah, eu vou vir com a minha, então, pra você dar o... Mano, pode ficar... Bora, mano. Bora, mano. Eu não tô feliz, pô. Eu fico feliz. Ah, mano, não. Gostou do carro? Opa, porra, mano. Mas você entendeu a lógica que a gente fez? Galera, Porsche e o Renato já tem. Sim. Porsche e Lambo do cara tem. É. Quem tem, é um de rover no YouTube, cara? Ninguém, mano. Essa é a ideia, pai. Você não tá ligado. Não, você não tá ligado. Já que a gente entrou nesse assunto, sabe qual carro que ia pegar? Que era o meu sonho. Que, mano, pegou na minha frente. Camaro conversando. Camaro conversando, mil graus, pegou, mano. Fiquei feliz pra caralho. Vai bater o... Eu falei, fila da mãe. É porque, rapaziada, vocês pensam que a gente fica se conversando no WhatsApp todo dia. Mano, não é assim, velho. A gente, tipo, eu tenho minha vida, eu tenho a vida dele, eu tenho uns trampos dele, tá ligado? Ela tá causando uma geografia. Papou, mano. Ninguém tem na cidade. Ninguém tem na cidade. Parece que tem umas 40 no Brasil. Mano, o bagulho é o seguinte, eu vou chegar, conhecer sua casa, eu quero que você me mostre. O que você quiser mostrar, tá ligado? Mano, eu só vim em vídeo, eu acho que a rapaziada só vim em vídeo, então... Mano, não é preciso em sua casa. Por que você não veio com o Land Rover? Você veio de avião, papo? Não, eu vim com o carro alugado, porque o Thiago Reis deixou a BMW pra rebaixar, fazer um monte de bagulho. E aí ele foi embora o carro dele. Vim embora? Vim embora pra você? Ah, é, você tá ligado. Mano, na moral, que casão. Não, eu tô ligado. O Vitor, mano, o Vitor... Só pra você, aquela vada da Lambo BBS ali, eu não me engana não. É cara aquela vada ali? Ah, não sei, deve ser do Lamborghini, deve valer uns 100 mil. Não, não é de 40 nada, mano. Ô, como que funciona a casa aqui? Eu tô ligado que você tem lá... Mano, como que funciona aqui na casa? Eu tô ligado que lá em São Paulo você tem a mansão Maromba, lá na Quebrada, tá ligado? Você fez a... Fiz o convite pra ele ir, ó. Eu vou, só que você tava pra cá, então... Mas aí pra academia correr, ó. Não, não. Vamos lá, é o seguinte, eu quero eliminar essa palavra aqui, ó, dessa mansão, né? Porque essa palavra aqui tem muito peso, né? Então, só a pessoa treina, faz dieta, bababá. Aham. Aqui não, mano, aqui vai ser a... Era pra ser hotel do hype. Aqui é... Aqui é refúgio. Fica hypado, vai embora, vem outro, fica hypado. Não, refúgio não, aqui é loucura. É? Aqui não é pra você ficar de boa, não. Aqui é pra você... É, pra você hypar, fazer conteúdo... Trampar. Trampar. Da hora. Ô, mano, sabe o que eu curto? Eu curto isso, a nossa casa de Porto Rico, todo mundo que pensa que é festa todo dia. Andar de jet. Mano, é gravação toda hora. Toda hora, papai. Mano, você tá mais convidado pra ir lá na casa de Porto Rico. Eu vou. Tá mais convidado pra passar uns dias lá, lá em Londrina. Mano, você escolhe. Eu vou. Ou você vai pra casa lá normal, lá em Londrina, na nossa casa. Eu vou. Mano, tem quarto de visita e tudo mais. Vou levar a chimpota e a hornete pra dar um rolê lá também. Aí, ó. Só aí, nego. Só aí mesmo. Bora. Mano, conversar mais assim porque, às vezes, tipo, todo mundo pensa que a gente não se conversa, que não nos convida, que nós tá junto, mas, às vezes, não tem como, mano. Olha o tamanho da porta desse cara. Vou falar uma coisa pra você. Tem que gastar dinheiro com essa porta, hein. Misericórdia. Essa porta é só três contas. E eu tô vendo, tipo, gente gravando ali, maromba ali, ó. Maromba ali. É edição aqui. Aqui não para, mano. Tem seis quartos. Mano, da hora. Aí, ó. Vai rolar uma jantinha aqui. Só coca zero. Ah, tô ligado, hein. Fala lá pra conhecer. Só na boa? Conhecer, pô. Conheço. Tá maluco? Lá da Netflix? Pense que não. E aí, como você tá, velho? Você vai fazer aqui de rango pra gente comer? Eu falei um macarrão, um arroz, eu acho que é um frango hoje que eu gostei pra fazer. Aí sim, hein. Não, da hora, mano. Olá. Ih, você não tá na dieta, não, parece. Mano, a Dani, Dani tá ali. Logo já montando um narguinha. Daninha. E aí, tá conhecendo a casa? Fala uma coisa, velho. Bonito aqui, né? Nossa, eu tô mó animada, tô mó feliz aqui, mano. Não, também. Não, é nervoso, de verdade. Rapaz, já tem logo coquerozão aqui. Bom, mano, é uma casa gigante, tá ligado? Bem da hora, Bruno. E aí? Vou pegar a piscina. Duvido, duvido. Tá piscina? Eu jurava que você ia pular, viado. Jurava de verdade. Eu falei, não, não, não. Vou gravar já, então. Na praia eu arreguei, né? Não, na praia a gente, rapaziada, foi antes na praia e o Bruno já arregou, manja. Tá? Já não pulou. Paguei 100, ó. Já precisa sair de perto. Se der essa chance de novo, você quiser... Mano, 100, ó. 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 Tá muito gelado. Bota a mão aí pra você mesmo. Deixa eu ver. Ó. É, mano, tá gelado pra cara. Olha o vento que tá aqui fora agora. Agora mistura a temperatura da água com o vento que tá aqui fora. É, não, tá geladando, tá geladando. Cris, não fica de fora não. Você tá montando narguinha ou não tá? É pra Cris. É pra mim? É. Duvido. Eu juro. Ah, mano, o Cris. É um presente. Mano, tá ligado porque eu gosto de você, Cris? Tipo assim, vem de agarradinho. Entendi. Porque tem um monte de narguinha. E o drinquinho. E o drinquinho. Ah, não. Que que é isso aí, né? É, é só de brinque, Danilo. Que que é isso aí? Ele é teu homens. Relaxa, fica agarradinho com você aqui, tenta ficar sozinho aqui. Ah, já tá, já tá na ver, velho. Tá aí. Agora sim. Já deu uma cafungada. Mano, então a gente vai montar o narguinha. A gente vai ficar aqui essa noite, né? A gente vai montar o narguinha pra fidelizar na fumaça, tá ligado? Ah, Fela, eu tô ligado, mano. Eu quero ver você, Fela. Fidelizando no meu like aqui, ó. Fidelizando no like. Eu quero ver você finalizando, mano. Finalizando? Fidelizando aqui no comentário, mano. Você quer que o Toguro brota lá em casa, mano. Lá em Porto Rico. Porque esses dois aqui, ó. Já vou levar pra Londrina. Os três. Os três. Verdade, você vai levar. Vai, vai, vai. Ó, vocês já vão pra Londrina. A gente vai fazer um acampamento. A gente vai pra Porto Rico. Andar de gesto e tudo mais. Mano, se pá. E nós vai caçar uma lenda. Nós vai caçar uma lenda. Nós vai caçar uma lenda. Eu quero ir. Nós vai caçar uma lenda. E o bagulho vai ser o seguinte. Se eu convenisse vocês a ir pra Porto Rico, lá pra Londrina. Vou convencer o Toguro também. Já em mim. Eu só vou falar pra resolver. A decisão que eu... Não, não, não. Não, Pela. É muita constância pra ir lá pra Porto Rico. Constância, Pela. Da hora, Pai. Da hora, Pai. Mano, vou ver se eu conheço o resto da casa. Sei não que eu tinha vindo também, né, Dani? Não. Primeira vez, né? Primeira vez. Eu já vim nessa casa, mas não era Mansão Maromba. Sério? Aham. Já vim nessa casa. Então, eu acho que eu já vi você nessa casa na foto do seu Insta, tá ligado? Eu acho que... Eu fiquei, foi. Eu tinha a foto ali na frente. Ah, mano. Nessa mesma casa. Quando eu cheguei aqui, eu falei... Ué? 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 Tá aqui. E agora tá de novo? É. Mano, todo mundo vai me perguntar por que todos os meninos não tão aqui. É o seguinte, rapaziada. Eu vim pra São Paulo resolver várias coisas. No meu dente. E também levar a câmera dos meninos pra arrumar. Do Renato quebrou. Cupim. E a do Gui também quebrou. Então, os meninos, tipo, já tão lá em Londrina, tá ligado? E eu fiquei aí pra resolver isso aqui. Foi um convite do Toguro pra me conhecer a casa. Tô conhecendo hoje junto com vocês. E, rapaziada, a casa, mano, é sensacional. A casa é essa, tá ligado? A casa é muito grande. Essa casa me lembra muito Porto Rico. Tipo, é em condomínio, tá ligado? É uma casa clean. Tem uma piscinona. É... Eu acho que nos vídeos é mais lazer do que trampo, tá ligado? É mais lazer do que vídeo. Mas tá ligado, mano. Trabalhar no YouTube, ó. Toguro. Já deve ter gravado uns sete vídeos hoje. Ele deve estar ocupado fazendo alguma coisa. E eu só vim pra conhecer. Então, se ele estiver ocupado, vou deixar ele lá. Não quero atrapalhar, tá ligado? O que eu quero mesmo é conhecer a casa, fumar um narguinha. Boa sorte. Vai. Tô com o C. Você pula... Duvido. Duvido. Não, demorou. Não, demorou, então. Não, se você pular, eu pulo. Não, você tá ligado. Se você pular e a Dani pular, eu pulo. Não, você falou que se o Cris pular, você pular. Não, tamo demorou, então. Ah, demorou, então. Só as coisas tem que pular agora. Não, eu quero só ver, então. Ah, vai parar. Vou pular agora que falou. É, agora. É. Demorou, 100 a 1. Se eu pular, tu pula e se eu pular, tu pula. Eu vou pular, mano. Então, vai, então. Ah, tá. Ah, tá. Du... Mano, duvido. E aí, viado? Aí, do nada. É, mano. Vou esperar o rapaziada encostar. Não dá aqui na airbork. Meu amigo, o roxinho montado e o brabo... Acabou de gravar? Que agora eu tenho uma notícia boa pra te contar, meu parceiro. Muito boa. Boa. Vai ter sol amanhã. Ah, não, mano. Ô, começou a dar uma chuvinha agora. Eu sabia que hoje vai pra praia? Vocês foram lá? Mano, foram antes de chegar aqui. E aí? E aí? Mas tava cheio, não tava? Não, mas só deu uma raspinha só. Mas tava cheio? Tava, mano. Tava calor? Tava legal? Tava da hora. Agora que começou a chover. Eu ainda não fui levar ainda aqui, mano. Sério? Sério. Nenhuma passadinha beira-mar? Essa passadinha beira-mar. Viu a XJ lá? Mano, nervosa. E era sobre isso que eu queria falar pra você. Agora... Antes disso, eu vou te fazer a pergunta. Tá mais bonito que o do Renato. O quê? A XJ, a cor. Mano. Tá. E aí, Natal? A cor, eu acho da hora. Mano, a cor é diferenciada. A minha horti tá rosa. A rosa, essa é a cor. Rosa, rosa. Não, mas você tá pulando a pergunta, pai. O quê? Tá mais bonito que o do Renato. Mano, a dele é turbo, mano. Não, não, a cor, cor, cor. A dele tá branca. É, tá branca, original. A questão é... Não, não, agora eu quero falar com você. Não, eu não quero comprometer o amigo. Comprometer o amigo. Não, não, a sua tá mais da hora que a dele. A sua parece a minha. Sem força, hein? Não, a sua tá igual a minha horti. Agora a horti dele tá igual a cor da sua. Laranjona? Laranje. Fala uma coisa pra você. Chama a atenção, pô. Eu quero falar uma coisa aqui pra você agora. Vou ligar pro Renato agora. Eu e toda a rapaziada ali tá te convidando pra passar uns dias lá em Porto Rico. Lá na nossa casa. Tudo paco, tio. Só colar. Sou rico, mano. Não. É claro que tá rico. Ô, Dani, tá rico ou não tá? Não. Estourado ou não tá? Não, fala pra você. Mano, piscininha. Olha, mano, tem uma cama em cada lugar. Mas eu não sei andar de rético. É só acelerar, tio. Você vai me ensinar? O bagulho boia sozinho. Vai me ensinar? Aham. Ô, até minha irmã andou, velho. Sério mesmo? De mais de um milhão de views. Você vai me ensinar? Vou, mano. Na moral, é só montar e isso já era. Tem, ó. Mano, tem jet lá em Porto Rico de manobra. Tem o meu de remoto. Aham. Dá grau, bagulho louco. Faz drift. Mano, é muito da hora. Por isso que eu tô te convidando. Quando que eu posso ir? Mano, quando você quiser. Vamos alinhar. Ixi, nunca. Vai na quinta. Dezembro, dezembro. Vai na quinta com nós, então, pai. Ó, já convenci esses dois. Já convenci. Não convenci. Vai na quinta. Vai agora, fi. Volta quando? Volto? Não volto? Eles que vão voltar. Eles vão ir comigo. Volta quando pra Londrina? Agora na quinta. Vocês ficam lá até quando? Uma semana. Segundo eu tô lá. Duvido. 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 Não, falou, não. Falou, tá falado. Tá falado, tá falado. Vocês vão chegar primeiro? Sem mais. Dá pra separar um quarto pra mim? Claro que dá. Dá um jeito lá. Não, tá falado, tá falado. Aqui no vídeo. Que vem, que vem. Não, demorou. Que vem? É, demorou. Porto Rico, vai dar certinho. Não, demorou. Eu tô aqui pra te convidar. Você tem uma missão antes. O qual? Uma academia pra nós treinar. Academia? É. Lá tem. Então, lá tem. Mas não tem. Lá tem. Tem. Não, lá tem. Tem vários. Não, lá tem. Nós treinamos. Tô treinando. Eu e o Renato tô treinando. Fechou? Outra coisa também. Ah, quero só ver. Vai lá. Vou tomar dose de pré-treino. Dose de pré-treino? Como que funciona? Fica loucão. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho aqui. Quer tomar agora? Vai tomar. Não, quero só ver. Não, eu duvido. Vai tomar pré-treino. Dose de pré-treino? Ele fica mó animado pra gente tomar. Não, não entendo. Onde você vai, louco? Vou entrar na metade do 6. Por quê? Você não vai dormir. Por quê? Nossa, é forte demais. Deixo de coração. Boa sorte, pai. Ficou bom te conhecer, meu amigo. Sério? Agora eu fiquei com medo. Porque eu não sabia nem o que era. O que é isso? O que é isso? Vai tomar pré-treino. Tomar uma dó de pré-treino, ele falou. Essas horas? É. Pré-treino? 10 e meia. Ele que disse. 10 e meia da noite. Você vai tomar pré-treino. Por quê? Você não vai dormir? É. Você gosta de dormir. Eu tenho que voltar lá pra São Paulo ainda. Você não tomou uma vez? Não. Você não tomou uma vez? Olha, eu pensei. Não é aquele bagulho que vai pra academia antes de treinar? Então. Você tem algum problema de coração? Não. Nenhum. Eu tremei dele? Não. Não. Você não vai dormir. Só não vou dormir. Parece que você só não vai dormir, tipo assim, entendeu? Parece que você tomou uns 10 energéticos. Não, então... Mano, eu vou tomar. Eu nunca tomei. Vou experimentar isso aí pra ver se é bom. Vou esperar que elas vão chegar que eu vou ligar pro rei ainda. Mano, na moral... O que? Todo mundo em concentração. Todo mundo em concentração? Ou, na moral, ele falou que eu não vou dormir por uns dois dias, mano. Eu quero tomar agora, então, pra ver qual que é. Não, também? Você vai tomar? O que? Desce aí também? Você mexeu no vácuo. Aí, tá bom? O que? Mexeu no vácuo. Não? Ah, não vi. Você vai querer tomar também? É, eu não quis experimentar isso aí. Eu também não, mas só pra ver se... Olha lá, ele tá vindo lá. Vamos ver. Mano, na moral... Ele tá descendo. Vamos ver. O que que é isso aí? Deixa eu ver. Colocou um pote ali, ó. Mano, eu vou ligar pro rei. Ó, seguinte. Liguei aqui pro rei. Rei, ele falou que vai na segunda-feira lá pra casa, tá ligado? Falou que eu só tenho que tomar essa dose de pré-treino aqui. Ele já tomou meu pré-treino, já. Ele falou que eu não vou dormir por uns três dias. E aí? Toma na frente dele, pai. Não, quero ver. A Dani quer tomar também. Coloca aqui. Não, pai. Essa é a dose específica sua e é desonroso você dividir pré-treino, pai. Sério? É sério. Mano, então... Vem correr que você vai lá pra casa. Segunda-feira eu tô aí, pai. A outra segunda. Vira. É no... No gargalo, pai. No gargalo tudo? Não vai ver? É agora, mano. Agora ou nunca. Tá comigo. Agora. O cara é brabo, pai. O cara é puro. Meu Deus do céu, meu Deus. Tomei. Tomei. Caminho de ida sem volta. É um caminho sem volta. Sem volta, pai. É um caminho sem volta. Por quê? O que que é isso aqui? Tomou, pai. Ó, tomei o pré-treino. Esse bagulho aqui que você me deu? O que que tá escrito? Sem mostrar uma marca. Não sei. Tá aqui. Onde que eu... Beijo. Bruxaria. Rapaziada, é o seguinte. Pai, caminho sem volta, pai. Eu tô com a cabeça meio doida já. Vou lá uma coisa pra você. Você vai? Sem volta, caminho. Você vai ou não vai? Tô fechado, tô fechado. Você vai ou não vai? Só que vão ter que me ensinar a andar de jet e arrumar academia pra nós treinar. Chama ele pra Porto Rico. Renan? Nossa, tremendo já. Mas calma, mano. Olha lá. Ó, o Renan tá fazendo academia. Caramba, lá em Porto Rico, pai. É bonito, hein? Mostra aí, Rê. Não, não quero ver o shapeado lá. Ô, tá amagrecendo. Vai, povo. Você pegar ele pra treinar, você vai ver? Fala pra ele que eu consigo montar a academia lá. Vou arrumar os aparelhos pra ele, num vasco. Ô, Rê. Dentro da... Fazer a academia dentro de casa, já pensou? Bora fazer? É, eu tô querendo. Vocês não querem? Tá, mas eu faço, pai. Arruma os aparelhos pra você. Vou correr atrás dessa parceria. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Você tá convidado pra ir em casa. Já avisei o Rê, já avisei o Renan. Eu tô fechado. Tá fechado mesmo? Segunda-feira eu tô lá. Demorou. Ô, Rê, ele me deu um bagulho aqui pra beber, falando que vai pra casa. Quero só ver, então. Fechou? Mano, eu desliguei aqui. Não dava pra entender nada. O Renan falou que vai pra cá, pivada. Depois falou que vai pra balneada. Depois fala o que eu tô falando mais rápido. Cara, pode ficar por qualquer lado. O que você me deu aqui agora, sério? Tô suando. Calma, nem bateu ainda. Não, tô suando, tô vermelho. Sério, meu. Você tomou agora, pai. Não vai bater rápido. Sério? Já chegou no estômago, será? Hã? Já chegou no estômago? Estômago? É. Tu acha que sim? Acabei de tomar? Tomou pré-treino lá. O que você aconselha pra ele? Senão, vamos falar uma coisa pra você. Você já tomou esse negócio que ele me deu aqui? Hã? Ninguém toma, ninguém tem coragem. Só você tem que coragem tomar isso aí. Mentira. Só você, pai. Todo mundo ali ficou abismado também. É. E eu tomei, mano. Olha aqui. É porque a gente sabe o que vai acontecer com você. Por quê? Você tem convênio? Você tem convênio? Não. É melhor você fazer. Vou pro SUS. Não, sério, meu, mano. Não, sério, meu, mano. Eu vou emções do SUS, eu acho que consegue te atender, viado. Daqui uns 5 minutos. Eu tô tremendo já, mano. Você tem seguro de vida, viado? Não. Não, mas ele vai e volta, pai. A morte acontece e você ressuscita. Você não virei pra Porto Rico aí, você me deu um bagulho pra me capotar aí. Tem conhecimento, pai. Você tá maluco, mano? Eu tô tremendo. Eu acho que ele vai vir, pai. Ô, na moral, ô, Dani, se eu fosse você, eu não tomava isso aqui, não. Não, eu não vou dar pra Dani, não, pai. Por quê? É só comigo? É só pra você. Meu coração tá acelerado, mano. Pera aí, Léo. Não sei, eu tô tremendo. E eu tô, meu coração acelerou? Ele falou que você vai sentir, tipo, um coceiro, assim, de tanta energia que você vai ficar. Eu vou dormir só amanhã, então. Tá suando já, Léo. Já tomou isso aí? Ô, eu tô suando, eu juro. Eu fui chamar o cara pra ir lá pra Porto Rico, lá. Os bruxos agora. Ô, mano, na moral, eu chamei o cara lá pra Porto Rico, lá pra ficar em casa e agora tá suando, igual um condenado. É forte mesmo? É. E aí, você tá pingando. Tô, mano, tô suando. Eu quero ver qual que é isso aí. É mal? Fica mal? Não sei, tô acelerado, tô tremendo. Ei, Toguro, cadê? Pô, fala maluco. Eu tomei essa parada aí, pôzão. Ele já tomou, pai. O quê? Fui pra minha casa, pré-treino. Vou falar pra você. Costa até não ser menos espera, velho. Cara, vai dar coceira, vai dar agonia, você vai ficar... E quanto tempo pra passar? Teve que pegar um tido. Não, fiquei dois dias na brisa. Mentira. Ah, tá bom, então. Isso aí que você me deu é acelera o coração? Não, mexe com o emocional, pai. Cabeça, mentira. Não, eu já tô emocionado. Vai chorar? Não, eu já tô quase. Por que você vai chorar? O que você tá sentindo nesse momento? Qual a sensação? Agora é tremedeira. Cadê isso aí? Vão tomar? Vão tomar, tem aí? Não, não. Vocês vão tomar lá em Porto Rico. Não, demorou. Demorou então, mas eu quero tomar. Rapaziada, eu vou fumar um roxinha agora. Se der algum efeito colateral aqui, você vai acordar amanhã só, amanhã ou qualquer... Bebe água e não fuma bagulho, não, pai. A última pessoa que tomou, uma vez que eu tava até me contando, mano, tá na UTI, né, mano? Você sai fora? Não, 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 eu vou. Eu quero um narguinho. Não, não, eu quero um narguinho. O que importa, o que importa é que... Tipo assim, mesmo se você tiver na UTI depois disso daqui, o que importa é você entender que você vai sair dessa e... Ah, sai daí, não. Ó, eles são colocando periados, tá vendo, né? Tô vendo, tô vendo. Nem quero mais agora. Ninguém me falou isso antes do tomando. Mano, sei lá, tô elétrico. Tô tremendo. Vamos treinar? Vamos treinar agora. Quase desde pra academia. Ele tá vermelhinho. Ele tá vermelhinho, mano. Juro? Ele tá vermelhinho que só, olha. Juro? Então, os meus filhos estão limpando a testa. É, mano. Tô suando aqui. Fala, quer tomar? Eu não, tô de boa aqui. Ele só tá vendo. Ah, só tô vendo, só. Desde o início, acompanhando tudo. Mano, ó. Pior que eu tô se querendo ainda, hein. Eu falei, ele, eu vou pro Ju. Pega ali, pega ali. Não, não. Olha como você tá. Vai fazer uma flexão ainda. Pô, na moral, eu vim aqui falar pro Toguro. Mano, vou desafiar ele. Deixa o XJ6 que ele tem aqui. Manca, minha horte dá um pau nessa XJ aqui. Se eu levar essa XJ lá pra Londrina, dá pra tirar um racho. Acabei de falar que você é manca, pai. O quê? Eu ouvi você falando aí. Manca? Não é, não? Caralho, falando que a XJ é manca. Não, eu quero falar uma coisa pra você. Pera aí, vamos chegar ali perto. Vamos ver, chega aí. Por que não tá solcando ali? O que que você vê? Porque o vizinho já embaçou. Ixi, bagulho de vídeo. O que que você acha dessa moto? Não, ela é bonita só. Eu tenho uma dessa aí. O que que você acha que tá faltando nela aí? Solcando e um piloto, né? Caralho, caralho. Aí, então vamos fazer o seguinte, fazer o desafio do seu canal aí. Qual que é o plano? É o seguinte. A próxima vez... Qual quebrada você é? Londrina? Londrina? A próxima vez que a gente se trombar, a gente vai fazer um desafio de moto. Eu vou levar o Lan lá pra Londrina. E aí? Bora. E aí? Já fez drift? Não. Bora fazer? Tá convidado então agora nesse vídeo junto com o Toguro, você descer pra Londrina. Você tem coragem? Não, eu vou lá segunda-feira. Ele já vai, segunda-feira. Desce com ele. Vamos? Tem dois carros pra você fazer drift lá. O meu 350Z e o 350Z do Renato. Mas, mano, se acontecer alguma coisa, irmão... Tem até de chevette, filho. De camaro. Você é louco, irmão. Bora? Segunda-feira agora, vai fazer o quê? Vai que vocês vão garantir minha segurança com o homem. Toda segurança. Tô vivo até hoje. Eu também andei no do Renato também. Bora, mano. Bora aí. Dá medo, dá medo. Mas depois que o cara entrou no ritual do pré-treino, a gente merece essa confiança pra ele. É, mano. Tô meu pré-treino louco, tô tremendo. É o seguinte, pessoal. Dá uma meta de like aí. Meta de like? Fala aí, você que manja. 100 mil, pai. 100 mil like? 100 mil like e vocês dois desce pra Londrina. Fechado. Então, se bater 100 mil likes, eu e o teu guru vamos descer e vamos fazer drift junto com o Léo. Drift, conteúdo, andar... Outra coisa, se bater 100 mil like, MC Lan vai entrar na garupa do Léo. Bora, fi. E aí, pai? Você é bem mil? É 100 mil, pai. É 100 mil like. É, fi. Vamos fazer várias coisas. Deus me livre. Mano, tem muita coisa. Ó, você pode dar grau de jet. Olha. Mano, tudo o que você quiser, fi. Olha, eu vou pensar. Se bater 100 mil likes, pode ser que aconteça. Aguarda. Ah, mano. Caralho. Você vai levar... Eu vou ajudar a bater 100 mil likes. Saindo esse vídeo, eu vou divulgar. Demorou. Aí, tá ligado, rapaziada. Eu vou fazer a garupa, pai. Mano, eu vou... Ó, você vai levar a J6? Ou você vai só o 6, 2? Eu vou levar, eu vou levar o meu motão. Demorou, demorou. Mano, vai levar a J6, a gente vai criar vários conteúdos, mano. Vai ter MC Lan. É novidade, velho. Mano, é novidade. Nunca foi. Pô, eu tenho medo de moto, velho. Vocês querem fazer eu chorar, mano. Não, você vai ir. Andar de moto, fazer drift, fazer uns bagulho que você nunca fez. Você não canta bem? Ó, louco. Eu sou lá da Hort. Não, mano, na moral. Não, não, não. É igual, olha lá. Você canta bem, foi? Você canta? Você é MC Lan, tá ligado? O J6, ele fala que não canta bem, pô. Ah, mas... Ah, não, não. Isso tá pior. Ele perguntar pra mim aí que eu não vou aí mesmo, mano. Mas não, velho. Enfim, eu vou confiar em vocês aí. Então, é isso. E se bater sem mil likes, eu vou ir na garupa do Léo e vamos que... Ah, moleque, demorou, demorou. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, espero que muitos tenham gostado. Deixe muito seu like se inscrever esses brabos. O que é? O Broncos que eu te dão um conselho. Espole o seu banheiro aí, filho. Qual que você vai gofar do vídeo? Ah, sabe, é bagulhado mesmo? Não, esses caras tão te amedrontando. Ah, então tá bom. Isso é um ritual, pai. Não, eu... Bem-vindo ao time, você... Você viu que todo mundo falou, ah, ele vai tomar o pré-treme. Você repara essa sensação? Eu reparei, mano, fiquei com medo, na moral. Todo mundo... Ah, não. Eu tô até com medo, tipo, do que vai acontecer depois. Finaliza o vídeo aí, Zé. Eu vou finalizar, porque você cai... Não, mas o sobrevivente, ele tomou 10 doses do pré-treme ali, ó. Vem cá, Alves. Você tomou 10? Por isso que ele ficou desse jeito, hein? Você tá maluco? Não, tá errado isso aí, Fih. Você tomou 10? 41 horas sem dormir. Tá maluco? Tomou leite, tomou todos os antídotos possíveis. Tomei tudo que podia e quase que fui parar na UTI, pai. E não param, não? Não, porque o cara é forte, gente. Eu treino, tomo direito, durmo, acordo, cheio e você não tem guia. Melhorar a sua qualidade de vida, tio. Eu tô bem, eu tava bem até eu tomar esse negócio aqui. Você tá melhorando, mano. Botou o shape, meu irmão. Ah, não, tô de boa. Botou o shape, meu irmão. Você tá maluco? Eu tô, ó, McDonald's, tô vivendo bem. Se você não colocar o shape, você vai morrer, pai. Não voa nada, pai. Tô, bicho, tô bem de vida pra caralho. Se bem que o McDonald's que você tá comendo, ele vai sair, viu? Eu abaixo, velho. Mano, eu vou deixar esse vídeo aqui. Sério, muito bem gostado. Deixe muito seu like. 100 mil likes aí, mano. Na moral, me siga lá em Toguro. Vai descer lá em Londrina. Ainda vai deixar eles espantados, tá ligado? Então é isso. Valeu, falou. Fui. Fui.